Olá pessoal, já estamos na nossa terceira semana do curso. Até aqui vocês já viram a definição, os conceitos, os recursos em tecnologias assistivas para o ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Vimos a palestra com o ex-aluno do IFMG Glaucio Matos, vocês viram também como funciona o braille e essa semana estamos iniciando o estudo da deficiência auditiva. Veremos qual a definição, qual a diferença entre deficiência auditiva e surdez, veremos também a palestra com a professora Lourdes Gomes e na quarta semana do nosso curso, na última semana, veremos alguns softwares e algumas tecnologias que visam contribuir com esse processo de ensino e aprendizagens de alunos com deficiência auditiva.